Rapaz, eu tava lendo uma matéria aí numa revista que eu achei muito interessante. Mas que matéria é essa? Diz aí, que inventaram a máquina de pegar ladrão. Uma máquina de pegar ladrão, cara? Não tô dizendo, rapaz. Olha, pegaram essa máquina de pegar ladrão, testaram lá nos Estados Unidos. Diz aí que em meia hora, só meia hora, pegaram doze ladrão. Foi mesmo? E na Alemanha? Fizeram o mesmo teste com a máquina de pegar ladrão. E aí, o que foi que deu? Em uma hora, a máquina de pegar ladrão pegou sessenta, amigo, sessenta ladrão. Uuuh, rapaz, essa máquina funciona mesmo, né? E se eu te disser uma coisa, você não acredita. Diz aí. Não trouxeram a máquina de pegar ladrão aqui pro Brasil? E aí, e aí? Diz aí que em cinco minutos, roubaram a máquina.